Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. E manos, estamos com Days Gone, com o seguinte compromisso, para chegarmos ao fim deste jogo, ok? Eu pensei trazer este jogo na Twitch, mas é assim pessoal, eu na Twitch o que eu tenho gostado a trazer, que são dois jogos que eu estou a curtir imenso, que é o Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West, que já levamos quase, só no Horizon já levamos cerca de 50 horas para aí, e ainda estamos longe de chegar ao fim. E nos últimos tempos, digamos assim, não tenho tido muita disponibilidade, porque também derivado ao cansaço em relação ao trabalho, e não tenho andado muito com a história para a frente. E ao mesmo tempo, tenho aproveitado alguns tempos mortos que tenho, e possibilidade de gravar, porque é assim, para estarmos a fazer uma live de uma hora, vai mais estar quieto, estão a ver? Então, por que não aproveitar esse tempo, de uma hora, e podermos, e até já podia ter carregado aqui, porque este loading de facto demora, e por que não aproveitarmos este, esta hora, estão a perceber, e continuarmos este fantástico jogo? Porque um dos meus amigos que anda a jogar este jogo, que é o Sr. Tito Santos, e é isso, porque eu acho que ele já me passou, mas ao mesmo tempo, acho que ele ainda não me passou. E pronto, e isso anda-me a fazer que, de facto, jogar este jogo, e acho que não faz muito sentido. Por exemplo, imaginem que amanhã posso trazer este jogo para a Twitch, e do nada vir com este jogo, porque estamos a falar de mais um jogo que também é grande, estão a perceber? E a minha ideia era, ok, acaba com o Horizon, e depois sim, pega no outro jogo de história. E estes tempos mortos que eu tenho, de uma hora, meia hora, posso fazer essa diferença, e posso pegar neste jogo, e jogar. Por isso, se eu não estou em erro, este é o Episódio 11, de Days Gone, e eu espero que tu desce de lado, saibas daquele apoio, que me ajude a dar aquele apoio. Ok. Estou aqui ao pé, eu acho que este é o Tenente, ou até que é o General, localiza a zona de saqueadores, hoje, não faço a mínima de onde eu estou, não faço a mínima de onde eu estou. Desesperar, não é? É perfeitamente desesperar. Ok. Pera aí. Eu vim falar com este bocano, se calhar mais fácil, é isso, ao mapa. Ok. Ok. Nossa Senhora. Tenho que vir para aqui. Ok. Localiza a zona de saqueadores, não se queria juntar. Além de ter aqui, Infestação, tenho aqui um Ponto Controlo, que ainda não está resolvido. Ok. Ok. Prontos. Então é assim, temos que dar o fora daqui, não é? Acho que sim. Deixa-me lá ver se eu posso vender aqui alguma cena. Pessoal. Deixa-me lá ver. Também tens poucas coisas para vender. Então, onde é que está a minha mota? Está aqui, a minha mota está aqui. Que presumo, que ela já esteja artilhada. Precisa? Precisa? O problema é que eu não tenho. Ok. Ok. Isto é outra situação que é o seguinte. E agora estou-me a lembrar da situação. E acho que até fiz isso no Twitch. Este é o acampamento onde podes envolver a mota. Por isso, se fizeres piscinas daqui, vais poder, de facto, envolver a mota. Por isso, é para ir na mota pessoal. Munições, está tudo? Acho que sim, mas... Cartas. Como é está? Tenho apenas uma. Ah, está bem. Adeus, Cabo. Tenha cuidado. Para as armas, estou aqui. Estão... Estão... Estão aqui as armas. Supostamente... Sério? Estão aqui? Porra! Estão aqui! Ah pá, sério. Passaste nelas, mas não... Esquece, não é isto? Eu acho que tenho tudo. Acho que agora está e ficamos a zero. Aqui, então... Let's go para a mota. Que está aqui. Ah, então... Ok, bora continuar pessoal. Let's go! Já vê se não ficamos sem gasoseiro pelo caminho. Mas, eu vou me tentar focar na missão. Um urso não me bata do urso. Vou tentar focar na missão para... Ui, s**t. S**t. Nossa senhora! Eu arrepino de todos, ao david, esses... Esses malucos. Ainda nem comentei este gatito, mas de facto este jogo é muito fixe. Gostava imenso de eu poder jogar na PSC. Mas existem aqui muitas alturas que o jogo tem imensos cortes. Quebras de frames. E acho que isso... Acho que isso... Acho que isso... Epá! É... Sério? Tem um lobo? Olha, olha, olha! Isto não é um lobo! Isto não é um lobo, Richa. Isto é um... O que hão possuir isto? Não, e acho que é um bocado patético. Lá está, o jogo está muito fixe, mas... Nunca saberão resolver isto. Esta questão de quebras de frames, meu, é algo que... É... Pá! Eu já estarei 82% da moto. Nice! Daqueles... E foi sempre uma situação que... Nunca ninguém resolviu isto. E isto é que é irritante. Estamos a falar de um explosivo. Da Sony. E... Embora... PC... Estão a perceber? Estão a perceber? Mas a verdade seja dita, meu. Ok. Eu vou cagar para os meninos. Vou cagar para esta mara toda. A verdade seja dita, meu. E depois falamos às vezes em cyberpunk. Tudo bem que o cyberpunk estava uma cagada, mas... Tenho de acabar de queimar esta zona de infestação. Eu sei, mas não é hoje. Mas... Estão a perceber, meu. Acho que... Caralho, não gostava nada de tentarem corrigir... Esses pequenas falhas, meu. Sério. Mas pronto. Just my opinion. Just my... Olha o que tu tens aqui, Richard. Está de jeito, meu. E também estou-me a lembrar de outra coisa. Podemos queimar o Ninho com esta merda. E vazamos depois. O que vocês dizem? Eu acho que é uma ideia nice. Eu acho que é uma ideia nice. Espera ai, o Ninho está aqui. Ou o Ninho está em cima. Será? Epá, isto é que eu nunca sei. Os mapas destes jogos. Enganam um pouco. Dá jeito. Os mapas destes jogos enganam um pouco. Não, acho que está mesmo não a andar de cima, Richard. Então olha que caga. Vamos deixar aqui. A próxima. Já falta menos de um quilometre, acho que já chegamos ao destino. Entras na mata, caralho. Espera ai, tu estás sem energia, deixa-me aguardar. Estava-me a esquecer disso. E... As energias diste a fora da moto, é isso? Jesus, precisa dessa merda. Jesus, precisa dessa merda. Ok, por fora. Eu digo-vos uma coisa. A sério meu? Já não me lembrava desta maluca. O que é? What the fuck? Nossa senhora, meu. Que é puta de porra. Porque nota-se, meu. Fluidez, meu. Há aqui zonas que... O jogo corre para aí uns 20 frames. É o que é que é? Que por acaso este jogo foi ao contrário. Geralmente os jogos para as consolas saem sempre bem. Estão a ver? E para os PCs saem minados. Este foi ao contrário. Este jogo saiu todo para o PC. E já não saiu assim tão de topo para a consola. Em este caso, pois seja na quadra. E atenção. Isto está no máximo. Entra no outro. E atenção. Que... Inicialmente saiba bem pior. Ok. Temos aqui mais um ninho. Vamos carregar para um ninho. Vamos tentar ver se chegamos ao destino. Já não falta muito. Espera. Não acabei de queimar esta zona de luz. Eu sei disso. Já é isso. Eu quero queimar esta zona de luz. Exatamente. Pá. Esta parte deste jogo. Lá está. Que repetia-se por um bocado. Ok. Destino aqui. Um gajo tem que localizar os saqueadores. Está aqui. Como é que tu te baixas? É bolo. Onde é que estás Ethan? Eu encontro-te. Ok. Seguir as pagadas. Seguir as pagadas. Ah ok. Temos que olhar para o mapa. Ah foda-se. Tem aqui um campo do Carasas. Tem um campo do Carasas e temos... Nós temos que localizar e matar. Ok. Ok. Cuidado! Cuidado! Tem que avançar! Tem que avançar! Avançar! Ok. Vamos fazer festa pessoal. Vamos fazer festa ok. Ei Padio. Gosto do teu estilo. Tens o que é preciso para sobreviver aqui. Porquê que não largas as armas e sais daí para conversarmos A ver se chegamos a um acordo Acordo Nós temos que ter que entrar Agora só falta conseguir entrar E a pergunta que eu faço é como é que eu consigo entrar Vocês já viram quantos é que são? Há alguma bomba? Olha espetáculo, cortem só Espera ai, espera ai Eu não acredito que falhei Para com isso Deve estar escondido Sabemos que estás ai Caralhos Vamos parar de te procurar Quando te encontrarmos Vamo dar o papel Não das a volta Richa Mas se me geres Deve ser simpático Mas foi isto Será que dá para dar a volta? Deve dar Dá o caralho É Pergunta aqui Como é que entramos aqui Não é? É a pergunta Como é que entramos aqui Tem que haver aqui alguma entrada Mas isto está bem vedado Eu sabia que tinha que haver uma entrada Eu sabia que tinha que haver uma entrada Ok E mais dois Vamos apanhar o loot E acho que está perfeito Nós temos que apanhar uma cena de habilidade que... É desculpa que os luta logo Isso é que era Não está feito Muito obrigado Desculpa Ethan Isso é impossível Estou tão feliz por velho Não tencionava a juntar-se àqueles cabrões Nem pensar E não fazia ideia do que iam fazer comigo Pois bem Não ia ser coisa boa Está em condições para sair daqui sozinho? Sim! Sim! Obrigado! E só feito! E só concluído! Ai meu moleque! Continuar Trabalho das histórias Popião anarquista Vamos ver o que é para apanhar Acho que não é muito para apanhar sinceramente Acho eu Assim! Não 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 Ok para onde é que ele quer que eu vá Isto continua a ser a missão principal se não estou a lembrar Agora eu vim por aqui Damos a volta Para pegarmos na moto Pessoal já sabes que é a próxima vez Porque é para tirar com os teus amigos A moto estará aqui em cima Foda-se ainda tinha a moto longe Já me esquecia Pois o gajo aqui tem cedamina É uma das coisas que Em certa parte Acaba por dificultar um bocadinho este jogo Peço desculpa Mas olha pessoal Jesus o homem está mesmo cansado Deixe-me salvar Salva 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 Espera ai Porquê que não está a dar para salvar Ok Mas olha pessoal Vamos chegar por aqui Espero que vocês tenham gostado deste episódio E se não estão a repisar o décimo primeiro Espero contar com vocês No próximo episódio Décimo segundo Ok Aquele abraço E vemos por aí Puxar a moto